Itaipava Premium, porque tem maturação extra. Fala galera do Breja Maníacos. Estamos aqui mais uma vez a pedidos, muitos pedidos por sinal, Itaipava Premium. 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 O que vem a ser uma Itaipava Premium, Renato? Uma cerveja da Itaipava, que é Premium. Brincadeiras à parte, eles na estratégia de marketing mudaram a embalagem, essa embalagem é nova, mas nobreada, levando a ouro, tudo para mexer top of mind, mexer com sua mente, o ouro, matéria-prima, cara, Premium. E eles dizem que a cerveja é Premium por levar uma adoração extra. Eu particularmente não acredito que seja só isso que vai fazer uma cerveja ser Premium. Uma cerveja aqui, ela tem antioxidantes, tem estabilizantes, enfim. Sei que vocês têm mais alguma colocação aí para ela. É, a diferença para a outra que não é Prima é porque essa aqui não tem cereais não montados, na forma dela. Pode ser uma pequena diferença aí. É, então vamos abrir isso aqui, que está calor para caramba. Vamos ver esse Rio de Janeiro aí, esse barulhinho maravilhoso. Dilma, imagina você trabalhar sexta-feira o dia todo, não render do seu trabalho, aí você só quer o quê? Uma cervejinha. É, nada diferente do que as cervejas de grande escala que temos por aqui. É pouca formação de espuma. É, a minha já acabou, por exemplo, não tem nenhuma. Você percebe assim? Enfim, vamos brindar. Saúde. Saúde, galera. Saúde, prêmios. Quem vai começar essa parada aí? E aí, rapazes? Eu falo, eu falo mesmo. É uma cerveja leve, bem refrescante. Está dentro das cervejas de grande escala para você tomar na praia, no churrasco, beber bastante. Não, não vi nada assim de muito diferente não. Então, mas é gostosa a cerveja, tá? É um pouco diferente daquela que não era a Prêmio. A minha nota para ela é sete. Cara, maturação extra. Não disse a cerveja, não disse para que veio. É. Com receita original da Serra de Petrópolis, a itava Prêmio é uma cerveja Láguia. Beleza. Feita sem pressa. Até aí. Só uma maturação prolongada desperta o aroma de malte revelando o sabor encorpado e equilibrado. Tem. Uma cerveja para ser apreciada para quem realmente gosta de cerveja. Nota seis. Não concordo aqui com a embalagem. Vai pela descrição da embalagem. Vai mais pela mudança da lata aí. Que realmente leva o consumidor a uma visão prêmio. Mas a cerveja não tem nada de prêmio, não. Então, a minha avaliação para a cerveja, dentro do que ela está falando que é. Então, é dessas cervejas que a gente bebe hoje em dia. Isso daqui está páreo duro com elas. A gente tem que pensar que é uma cerveja de grande escala. Não é uma cerveja artesanal. É isso que a gente tem em mente também. Ela é um pouquinho, eu achei ela um pouco mais encorpada do que uma Itaipava normal. Eu já bebi Itaipava normal, ela é bem mais aguadinha. Cara, eu gostei da cerveja. Assim, para o estilo dela, eu gostei. Só peca na questão mesmo do oxidante, de todos esses produtos aí que deixam com uma dor de cabeça danada no dia seguinte. Tomara que essa daqui não ramde. Mas, cara, para a cerveja aqui eu dou uma nota 8. Não me desagradou, não. Foi uma... Dá para sorrir. Se ela não tivesse o Premium, eu dava nota 9. Mas esse Premium aí rebaixou demais. O pessoal não pode banalizar o nome Premium. Sua também, Premium. Eu acho que... Assim, se você for fazer comparação com a Itaipava normal, ela se torna uma Premium, sim. Então, pessoal... É isso aí. É, cada um avalia da maneira que quer, né? Então, por isso que é bacana. A gente até escuta, lê bastante lá no nosso YouTube, inclusive. Pode aqui seguir Breja Maníacos no YouTube. Se inscreve, ativa a notificação para você ser alertado quando saem novos vídeos. Toda terça-feira, às 11 horas da manhã, sai um novo vídeo. Lá a gente lê bastante comentário nessa questão. A gente avalia de uma maneira, um avalia diferente do outro. E vocês que assistem e já provaram uma determinada cerveja, acham uma outra... Tem uma outra avaliação. Isso é normal, tá? Então, é gosto mesmo. Não tem jeito. Então, lembrando aqui dos nossos patrocinadores, meucopo.com. Então, ele fornece o copo para a gente. Os luminosos aqui, a plaquinha com giftcopo.com.br. Segue lá, se você quiser fazer uma plaquinha também. Não precisa ser placa de cerveja, luminoso de cerveja. Pode ser da sua empresa também. Ele faz vários acessórios também, abridor de garrafa, enfim. E se você, nesse calor, for dirigir, liga o ar-condicionado e não beba. E se for beber, chama a gente. Chama a gente.